As aulas da Renata Rocha, eu ficava flutuando, porque aquela voz dela já era bem conhecida a minha do YouTube, porque eu cheguei até o curso através dos vídeos da Renata no YouTube, porque eu comecei a estudar Roponopono. Então, todos os dias eu ouço Roponopono da manhã, Roponopono antes de dormir da Renata. E aí eu fui entrando na página do Instagram e tudo, e acabei conhecendo, entrei no grupo dela, Metamorfose, no WhatsApp. E aí lá eu tomei conhecimento do curso dos 21 dias e entrei. Então, a primeira aula foi da Renata Rocha. Então, assim, já começou, pra mim, já bem, né, já comecei maravilhada, porque o direcionamento que ela dá, a forma com que ela passa, né, é maravilhoso. Te leva, né, a outro ponto, assim. Quando ela falava também, quando ela ensinava as meditações, pra mim aquilo ali era um momento mágico, porque eu sempre quis aprender a meditar, pra trabalhar a minha ansiedade. Então, as meditações teleguiadas por ela me ajudaram muito, né. E de todas as aulas dela, a que mais, assim, me chamou a atenção foram justamente as primeiras, quando ela trabalhou em cima do livro As Sete Leis Espirituais, né, que é uma das indicações de leitura de livros que elas dão, que é do Depak Chopra, né, acho que é isso. Então, assim, eu ficava, às vezes, o dia inteiro pra fazer as aulas da Renata Rocha. Por quê? Porque eu queria fazer tudo, todas as atividades, tudo. Eu não deixei de fazer nada, né, nada. Uma das primeiras atividades dela, ela pediu que era pra gente escrever 30 coisas que você não quer mais na sua vida e 30 coisas que você quer. Escrevi muito mais de 30, né, muito mais. E eu creio que hoje, se eu for repetir, eu vou ter mais ainda pra colocar aqui. Então, assim, Renata Rocha, seu trabalho é lindo, suas aulas são maravilhosas. Eu amei a sua aula sobre o Ho'oponopono, né, as suas duas últimas aulas sobre o Ho'oponopono, porque eu me apaixonei pelo Ho'oponopono e ele também tem mudado a minha vida. Então, a forma com que você explicou, como você colocou, né, as dicas, inclusive, meu sonho agora é ter um japa mala, né, vou ter, né, Então, eu amei essa aula, tá tudo anotadinho, tudo aqui. Eu nunca mais vou me separar desse caderno, né. Nunca mais eu quero me separar das ideias que eu aprendi com você. Inclusive, hoje, é a minha frase de todo o tempo é A minha paz eu deixo com você e essa eu aprendi com você. A minha paz eu deixo com você, Renata Rocha. Um beijo e muita luz, você brilha.